Salve, meus queridos! Estamos aqui com o Process of Bender. Eu estou fazendo mudanças na minha gravação, no setup, não. Microfone, estou testando outros filtros novos, estou testando outro microfone, vamos ver se fica mais tranquilo para vocês. Não estava muito contente com o resultado do que eu estava tendo do outro. Então, se alguém puder deixar uma alma bondosa, deixar na descrição o que está acontecendo, eu agradeceria muito. E só lembrando que o Process of Bender agora a gente está na batalha decisiva sobre o destino da nossa guerra contra Sardom. Se a gente perder, eles pegam o que eles quiserem. Se a gente ganhar, a gente ganha o que quiser e termina de colocar eles no sapato. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Estamos aqui em uma batalha noturna ainda, hein? Meu boné! E vamos lá, vamos pegar aqui. Olha, tem um large meu aqui. Ixi, espalharam tudo, mas se eu pegar um e os outros vêm. Ai! Ai, não vieram? Meu Deus! Nossa, os caras arredou tudo. Nossa, agora eu vou ter que perseguir um por um, não vai ter jeito. Aqui. Enfantaria ali. Ordem de informação, apertem as fileiras. Apertem as fileiras. Cavalaria me segue. Descensa, gente. Espera aí eu aqui, tá, gente? Espera aí. Vamos lancer aqui também. Mas cadê esse pessoal? Vamos lá, pô. Eles estão se organizando também. Se apertar o best space, tá, gente? A gente abre essa... Caramba! Letargem? Da onde você matou esse cara? Olha, eles estão ali, ó. Tem um maluquinho aqui no meio. Alguém pega esse cara aí, velho? Se vocês não vai pra cima, a gente vai. Cadê, 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 cadê? Pegue esse ataque de cavalaria pelas questas. Oh, na cabeça ainda, meu boné. Nossa. Eu quero voltar, rapaz. Eu quero voltar, rapaz. E já era. Não tem muito o que fazer aqui, não. A gente tá perdendo bastante tropa, mas é as tropas mais fracas dos Lord's, tá? Nossa tropa mais forte não... Nem mexe. Esse arco meio muito forte, velho. Cadê? 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 Eu realmente não achava que aquele monte de Lorde ia arregado do jeito que arregou. Opa! Oh, vou começar a upar uma equilibrada montada no meu personagem agora. Não, mentira. Tem que upar uma... Bunezada de força aqui. Faz cinco anos que eu não consigo upar um nível com esse personagem, meu. Bom, já colocamos um Lorde no chinelo. Agora a gente vai perseguir os outros, né? Não é assim também. Só que eu escapado de um. Ah, e tá vendo que eu falei, ó. Tive dois mortos só. Ah, e aqui a gente já pega... Eles devem ter enfrentado alguém do meu reino, porque tá vendo que aqui, ó... É tudo soldado de Pandora, os prisioneiros dele, certeza. Vou pegar o prisioneiro. O prisioneiro quer dizer dinheiro, então. Ou o Alivris. Já estão aqui mesmo. E vocês arregaram! Nossa, que difícil que é pegar esses Lorde. Não, brother. Eu não quero... Não, só vai, gente. Sessenta e cinco. Eu não paguei a armadura à toa também, né, parceiro? Eu não paguei a armadura à toa também. Vai, sai da frente, gente. Nossa. É um moedor de carne esse aqui, velho. Meu Deus do céu. Não deixa fugir, não, gente. Neguei aqui, negue nem deixou. Prisioneiro, parceiro. Tô nem aí, não. Vixi, ó. Duas barritas de ouro. Barra de ouro a gente pode pegar mercenários. Mercenário é sempre bom, às vezes. Garra de Falcão. Homem de Armas de Pender, ó. Tá vendo? É tirador de... Outro que já deve ter lutado com um Lorde meu, feito prisioneiro. Tem que ver quem que é depois. Homem de Armas de Pender, tá vendo? Homem de Armas de Pender, tá vendo? Outro que já deve ter lutado com um Lorde meu, feito prisioneiro. Amirim, Emirim. Onde que é a Emirim que eles estavam saqueando? Ah, é aqui perto, pô. Ah, a gente volta. Asgard não tem o que a gente fazer. Uai. Quando que é Lamar? Não é corajoso o suficiente pra... Pra saquear minha aldeia? Então deve ser corajoso o suficiente, pá. Pra bater de frente aqui, parceiro. Pega, meu Deus. É, pode entrar na batalha, gente. Isso. Ó, ele tava saqueando minha aldeia. Você não é o bonzão? Você não é o bonzão pra saquear a aldeia dos outros? Vamos dar uma organizada aqui. Vamos dar uma cavalaria. Nossa, o que que é a cavalaria que eu trouxe? Vamos passar pra frente aí, gente. Arqueiro, guarda a informação. Dá uma separada aí. Vocês podem ficar aqui mais perto um pouquinho. Vamos lancer um pouquinho mais à frente aqui. Isso. Vamos fazer aqui uma formação. A informação tem... Vocês... Não tem muito o que vocês fazerem, não. Bom, a informação, aperte as fileiras. Temos aqui uns alabardeiros, ó. Bonito, ó. Temos aqui nossos arqueiros. Tem companhia ou não trouxe companhia nessa batalha? Trouxe de tarde, né? Caveira. Ah, tá. Meus companhia está aqui. Ah, eu coloquei meus companhia como arqueiro. É verdade. Vou lá ver se eu atraio eles. Qual é a cavalaria aqui? Acho que eles não estão querendo vir, não. Aquele bolinho lá é ele? Será? Ei, gente! Acertei alguém ali. Oi! Oi! Ninguém vai vir atrás de mim? Tem 14 e flecha para brincar com vocês aqui ainda. Ai, perto demais, perto demais, perto demais. Opa, meu amigo! Essa se eu não tivesse gravado, ninguém tinha acreditado. Ai, lance de justa, não. Ai, ai! De rei para Lorde, parceiro? Ah, duque! Ah, duque! Eu queria segurar a cavalaria deles, enquanto a gente dá uma volta aqui, ó. Eu tenho que pegar mais essa manobra de dar a volta. O Drugs não vai pra cima nem a pau, velho! Estão tomando uma tarraqueta por causa dos meus arqueiros. Nossa, já matei 10. É, quer dizer, eu... Nossa, vai for... Mas foi... Nossa... Vem gente, vem gente, vem gente Isso vai sacrificar à toa não Deixa a infantaria ir um pouco Esse cara tinha as tropas fortes Eu estou muito forte Tomou uma Olha gente, pega Eita, isca Só sobrou ele Puta, é o último dos meus Nossa Não tem mais um ainda Lá naquele bolinho ali Maravilha Pergi um Prisioneiro Você não é o bichão saqueador de vila? Cadê agora a macheza toda para saquear minhas vila? Aqui nós é rancoroso Não tem dessa não Cadê o outro? O outro escapou? Ah não, só não tem dois Três Nossa Ah, espada de chá A gente não tem nada contra não Nossa, guerra com Sarlion Por enquanto Ah, e não tem comida Nossa, esqueci de comprar comida É verdade Poxa vida Vamos no mercado aqui Vender as coisas Esse mercado não vai estar muito bom Porque a cidade deles Não está muito próspera Esse inventário meu está gigante Assim, porque Nossa, a gente embulhou O inventário meu está grande Assim, porque eu comecei como mercador Aqui também, tá? Então Para quem não acompanhou o primeiro da série Eu acho que exagerei um pouco Nos pontos do inventário Bom, deixa o pessoal comer um pouquinho Vamos para a minha cidade agora Valande? Valande é lá longe É o rei que está lá em Valande? Valande, 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 Valande É Valande Nossa Pegar o rei deles, hein? Hã? Ai, se eu pegar você de prisioneiro, meu amigo Vem se na luz vermelha Essa barriga de batalha de capitão Ele gosta mais de vinho e comida Do que de batalha Suponho Provavelmente deve ter gota Ai, piolhos Ai, piolhos Amigo Vai se render Ou você vai morrer? Vai morrer Ah, certeza Nossa Era o que eu precisava aqui Se eu não me engano Eu tinha vencido ele faz pouco tempo Ele não vai estar com tropa boa Certeza Não vai Nossa, gente Cadê ele? Nossa, essa batalha vai ser chata Vai ser demorada No morro No morro O pessoal já está chegando aqui O pessoal já está na maldade Realmente vai ser no morro Essa batalha Vamos para lá, gente Vamos Se a gente não for para cima Eles não vier Também aí não adianta nada Lutar É, realmente Eu não morro Essa batalha Estou desviando Eu acho que eu vou desmontado nessa Acho que vou fazer mais estrago desmontado Que montado Igual eu falei Não tem tropa muito boa Só que eu falei Chega uma cavalarida Mas os arqueiros Às vezes não estão bons Não estão bons Tá bom, tá bom Ele tem tropa boa Não achei que era tanto Não Esse terreno favoreceu muito Terreno é bem desnivelado Favorece sempre Quem tem menos tropa Eu estou meio sem paciência Para esperar ele também Se eu esperasse ele no morro Certinho Ele ia Não tem mais Vamos lá. Vamos embora também, acho que a gente não perdeu muito. O que perdeu mais foi os lords. Nossa, que tem as tropas meio... Caramba, esse headshot! Todo mundo perdeu. Cavalinho, vem cá. Preciso de você. Nossa, eu tô com zero de vida. Qualquer coisinha eu caio. Nossa, podia muito pegar o rei desse de prisioneiro, né? Nossa, podia muito mesmo. Ganhamos? Ainda não? Tem alguém perdido por aí? Nossa, coitado do cavalo. Tá com uma flecha marrando a crina. Tem mais um ainda? Caramba, como são persistentes? Olha a situação manchada de sangue mesmo. Ai, que maravilha! Que maravilha! Que bonito! O reino sem rei agora. Nossa, só prisioneiro caro pra vender. Nossa, foi uma beleza. Gente, eu fico... Nossa, ainda vou prender ele na cidade que era dele ainda. Um, dois, três e o rei. Nossa! Que maravilha! Ah, não. Ah, não. Nossa, essa foi... Essa foi... Lembra que eu falei o negócio de decidir a guerra? Já tá decidida. Já era, parceiro. Já era. Não tem mais o que fazer. Agora é só terminar de conquistar as coisas e ir nos meio Lorde pingado por aí. E eu fico por aqui, gente. Como eu digo sempre obrigado por assistir. Um beijo, um queijo e até a próxima. Falou! Que bonito! A noite... E aqui com você? É troca você não sabe completamente simul Se tirar a guerra? Que lindo! Com a competence p魚,人… 張ou o rato para tекestado para a tese. Dá. Pessoal. Con. Legenda por Sônia Ruberti